Música Que foi? Gostou? Quer me levar pra casa? Tá me olhando por quê? Vem cá e me fala Que foi? Gostou? Quer me levar pra casa? Se tem problema, come, fala na cara Só abaixa a cabeça pra pedir adeus Proteção e saúde do resto do mundo Música A sétima rodada do Campeonato Regional de Futsal Fechou com vitória da Teteia por 4 a 2 sobre o mercado central O Nacional mais uma vez deu VO e o ponto foi para o Palmeiras Em seguida, o Eckert bateu o Arroio por 6 a 4 E o CFC venceu o Taises por 4 a 5 Em um jogo disputadíssimo O campeonato segue com o CFC na frente com 16 pontos Seguido pelo Eckert que assumiu a vice-liderança com 13 pontos ganhos Mesmo a pontuação no terceiro colocado Arroio Que perde no confronto direto Em quarto lugar na classificação a Teteia com 11 pontos Música 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 Música